Vamos chamar aqui o meu convidado de ontem, eu quero recebê-lo com muito carinho. Fala, Diego! Tá me ouvindo bem? Fala, meu amigo! Muito bem, muito boa tarde, que privilégio ter você comigo. Como é que tá? Tudo bom? Prazer estar aqui. Gente maravilhosa, muito obrigado pelo que você está aqui. Vou chegar. Vou chegar você mais perto de mim aqui. E aí, Romani, primeiramente se apresenta aí, porque tem gente que talvez não te conheça ainda, embora o seu trabalho seja um trabalho de muita relevância hoje. Fala um pouco sobre você, pessoal, de conhecer. Quem não me conhece, eu trabalho na área do que eu chamo de hipnose transformacional. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, pessoal. Amarildo, tô vendo que tem uma galera chegando aqui também. Eu trabalho na área de hipnose transformacional. Inclusive, tem membros do que eu chamo de movimento transformacional, que é a comunidade que a gente trabalha. Tem aqui, eu tô vendo aqui que chegou uma galera. E é um trabalho também complementar ao que o Diego faz. O Diego tem um clube de 1%, trabalha mentalidade. E eu acredito muito nessa ideia, de que se nós transformamos pessoas, nós transformamos o mundo. Se, por exemplo, o problema de violência, o que que tá por trás disso? A mentalidade das pessoas. O problema de corrupção, o que que tá por trás disso? A mentalidade das pessoas. Até mesmo saúde. Se você olhar se a pessoa tá cuidando da saúde ou não, tem a ver com a mentalidade. Então, eu acredito que é transformar pessoas pra fazer do mundo um lugar melhor. E o meu principal produto é o movimento transformacional através da hipnose transformacional, que é a metodologia que nós temos. Uau, uau. Os hipnoterapistas estão dominando aqui as minhas visitas. Outro time aqui com o Luciano Guedes também trabalha em hipnoterapia. Eu trabalho em hipnoterapia. Mas o Romano é uma pessoa que entrou nesse mundo também, bem a fundo. Faz um trabalho muito legal. A gente teve um bate-papo aí. Fizemos um mastermind esses dias aí. Aprendi muito também com o negócio dele. Fantástico. O pessoal que faz o trabalho dele aí, tem certeza que tá muito, muito feliz. E hoje a gente resolveu somar forças. É aquela ideia. A gente trabalha pra ajudar pessoas, mas talvez às vezes ele vai falar pra você algo que eu já falei, mas de uma forma diferente que vai você, é isso, é isso que eu precisava ouvir, ou vice-versa. O importante é que a gente possa olhar pra um progresso e se conectar sempre com pessoas que querem evoluir. E essa questão então que você me sugeriu aqui, Romano, desse tema, que foi uma ideia sua, é possível todos acessarem o que é o sucesso? Eu sou um pouco agressivo contra essa palavra sucesso, vou falar daqui a pouco, mas eu quero ouvir primeiro o que você buscou por trás desse tema tão especial. Então, é possível, muita gente fala sobre isso. Romano, será que pra mim dá? Minha infância foi difícil. Ah, não, você não sabe como tá a minha situação pra você falar, que dá pra qualquer pessoa conseguir ter sucesso. Primeiro eu vou falar sobre a minha definição de sucesso, que é um pouco contra-intuitivo pra algumas definições de sucesso. Porque, o que é ter sucesso? Quando a gente pensa na palavra sucesso, às vezes tá muito ligado, ao ter quando a gente pensa de forma imediata. Só que quando você tá olhando mais profundamente, o que eu acredito ser sucesso tem muito mais a ver com quem eu sou do que com o que eu tenho. Ou seja, tem muito mais a ver com entender que eu sou grato pelo que eu tenho agora, eu sou feliz com o que tá acontecendo comigo, pra, consequentemente, eu poder ser uma pessoa de sucesso. Até porque sucesso é infelicidade, é fracasso. Não seria sucesso. E entendendo que olhar pra... Eu quero ter sucesso. Olhar pras áreas da nossa vida e tá feliz com aquilo que eu tenho, de uma certa forma que eu tenha tanta satisfação, que eu acordo de manhã com vontade de viver. Isso é uma definição que eu gosto de trazer sobre sucesso. Tá bem no relacionamento, tá bem que seja financeiramente, em alguns pontos também. Não só pensar, ah, cara, eu preciso ser multimilionário. Não financeiramente, mas também não tá com problema de dívida e assim. É entender que o dinheiro é uma energia boa. Tem vários pontos que eu gosto de linkar pra falar que uma pessoa gostaria de ter sucesso. Só que o primeiro ponto é entender o que é sucesso pra cada pessoa. Porque o que é sucesso pro Diego vai ser diferente do que é sucesso pro Romani. Talvez, vou dar um exemplo aqui. O Romani agora tá num momento que, pra ele alcançar ainda mais sucesso, ele quer ajudar mais pessoas e quer acelerar. O Diego também pode estar nesse movimento. Mas pode ter outra pessoa que tá num movimento de desacelerar pra encontrar o sucesso. Talvez passar mais tempo com os netos. Talvez passar mais tempo com os filhos. E isso é sucesso pra essa pessoa. Enquanto pra uma pessoa, ela tá num momento de querer um, vou dar um exemplo, uma casa maior, outra pessoa pode estar num momento de querer morar numa casinha pequena pra ter sucesso. Então, olhar o que é sucesso pra você. Talvez é morar numa cidade pequena, talvez é morar numa cidade grande. Talvez é sucesso pra você. É tá casado, talvez é tá solteiro. E tudo bem, é entender os seus parâmetros de sucesso. E agora, será que pra todo mundo é possível encontrar esses padrões de felicidade, de se sentir bem, de essa realização, de conseguir boas conquistas de relacionamento, conquista financeira, estar bem pessoalmente, estar bem profissionalmente? Será que pra qualquer pessoa é possível isso? Muita gente acredita ser uma utopia. Fala, România, isso aí não, isso é pra pouca gente, é só pros poucos. Até estatisticamente, pode até ser porque só poucos talvez estejam dispostos a ver todas essas, aproveitar das oportunidades. Por exemplo, tem o clube 1%, justamente por quê? Talvez 1% das pessoas estão realmente querendo impacto, gerando transformação. E eu chamo o movimento transformacional. Nem todo mundo decide levar esse movimento adiante, vivenciar a transformação na própria vida. Só que o que eu quero dizer, nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Mas o que eu acredito é que sim, pra todo mundo é possível. Independente, ah, eu não tive oportunidades. Então, aprenda a criá-las, ao invés de depender das oportunidades que o mundo tá trazendo, aprenda a criar oportunidades pra que o mundo possa trazer mais oportunidades.